Olá, eu sou o professor João Vitor. Eu sou a professora Priscila e coordenadora do curso de Engenharia Civil. A FAEMA está com novidades para o vestibular 2019. Bolsas exclusivas, diamante, ouro e prata. O vestibular será realizado dia 25 de novembro, às 9 horas, aqui na FAEMA. Venha conhecer a FAEMA! Legenda por Sônia Ruberti